Olá, meninas! Bom, o vídeo de hoje é o vídeo das comprinhas do mês de dezembro. Eu só não vou mostrar as minhas comprinhas, mas também os meus presentes que eu ganhei de Natal, tá bom? Vamos começar com as comprinhas. Eu comprei, primeiramente, esse desodorante da Avon. Ele é da Erva Doce. Ele é da linha da Natural, tá bom? Ele é muito bom. Ele contém 50 ml, tá, meninas? Ele é rolom. E pra quem gosta de desodorante rolom, eu recomendo muito, porque ele é muito bom. Ele é na faixa etária de 3 a 4 reais, ele é bem barato. Só que eu não comprei direto da revista, eu comprei numa loja. Uma lojinha, né, que vende essas coisas, porque da Avon eu fiz o pedido, só que só vai chegar em janeiro. Então, eu aproveitei e já comprei pra não ficar sem. Porque quem assiste meu vídeo sabe que eu não fico sem desodorante. Eu também comprei esse creme da LH. Ele é um creme muito bom. Ele tem 200 gramas. Ele tem óleo de argã. Então, por isso, ele é um creme muito, muito bom. Deixa o cabelo bem macio com os cremes e shampoos que tem óleo de argã. Porque, sei lá, é uma coisa que ele tem que deixa o cabelo super macio. Ele restaura todo o cabelo. Deixa o cabelo maravilhoso. Também comprei esse creme da LH. Também tem 200 gramas, tá? Só que ele é diferente. Ele é anti-quebra, reconstrução capilar e cabelos perfumados. E ele é sem enxágue. Tá? E esse aqui já é diferente porque ele é tratamento intensivo. Restaura o cabelo danificado. Nutre e revitaliza. E sem enxágue. Tá bom? Esse daqui eu não usei ainda. Eu comprei essa semana. Porque eu estou usando esse aqui ainda, tá bom? Mas eu gostei demais desse creme. Ele deixa o meu cabelo muito, muito macio. E ele é muito bom. Também comprei esse creme. Eu não usei ainda, tá? Ele é da Muriel. Ele tem 250 ml. Ele também tem óleo de argã. Ele é um creme pra você passar no seu cabelo. Que ele deixa o seu cabelo úmido. O tectafone é umificado aqui. Ele deixa o seu cabelo úmido. Como se estivesse úmido, né? E ele fica todo soltinho. Ele é pra quem tem cabelo encaixado. Então deixa todo soltinho. Todos os cachos. Aqui, ó. Tá vendo? Ele é da Umedilice. Ele deve ser bem bom. Ele tem definição de caixa, redução de volume e hidrata, penteabilidade e desembaraço e brilho molhado. Tá bom? Se eu mostrar ele em outros vídeos, é porque realmente eu gostei e estou usando, tá? Se vocês verem coisas que eu mostro mais de duas vezes, assim, é porque eu realmente estou gostando, tá? Como esse shampoo da Palmolile. Eu já via... Ele tem 350ml, meninas. Ele é muito bom. Ele deixou meu cabelo tão macio. E ainda eu uso esse creme da LH. Deixou mais macio ainda. Meu cabelo, ele tá muito ressecado. Ele ainda tá um pouquinho porque eu preciso cortar as pontas. Mas ele deixa meu cabelo muito macio. Deixa meu cabelo mais sedoso, não. Acho que é isso mesmo. E ele é reparação completa. Repara há três anos. Uma coisa que ele faz em um mês. Ele é muito bom. Eu recomendo bastante. Ele é da linha Natural. Tá? Não da mesma linha do Durante, tá, meninas? Ele é bem lindo quanto que ele custa. Mas ele é bem baratinho também. Um shampoo que tem bastante quantidade, né? Eu também comprei, meninas, esse esmalte da Impala. Branco. Cremoso. Eu nunca tinha comprado um esmalte branco. Inclusive estou usando. E eu gostei bastante. Eu passei em duas camadas. Ele já tava bem legal. Eu dei uma terceira passadinha e ficou melhor ainda, tá? E ele já tá na parte da nova fórmula. A nova fórmula tá muito melhor do que a outra. Porque a outra, ela tinha que... Demorava mais pra secar tudo. E esse aqui é mais rápido pra secagem. E fica muito mais brilhoso. Fica muito mais bonito. Ao menos eu achei. E ele tem 7,5 ml, né? Como todos os outros. Deixa eu ver o que eu comprei aqui. Eu também comprei este short da Malvin. Short Leg. Ele é muito bom, meninas. Todos da Malvin são os melhores que tem. Eu comprei nesse tom rosa pink. Então, tá usando bastante agora cores bem coloridas, né? Em shorts, calvos. E em cima as cores mais neutras. Principalmente agora no verão. E eu comprei porque eu não tenho nenhum short da Malvin, né? Eu tenho outro short, assim, desse comprimento. Só que é florido, sabe? Então eu queria ter só uma cor só. Sem desenho nenhum. Eu também comprei essa sandalinha. Ela é da Genaína Morena. Ele é tão macio, meninas. Você não tem noção. E ele ainda é aquele projetado pra quando você for viajar. Você pode deixar ele dobrado, assim, ó. Ele já foi projetado pra isso. Por isso ele tem essas dobrinhas. E, assim, ele por dentro, ele é costurado. E nessas costuras ainda tem brilhinhos. Isso que eu achei mais legal. E como ele é costurado, então essa parte aqui nunca vai sair. E eu paguei só 20 reais na sandália. Então, nossa, valeu muito a pena. E ele tem esse lacinho muito fofo. Eu usei ele agora no Natal, meninas. Nossa, eu amei demais, demais. Ele é muito confortável. Eu vou usar ele de novo no ano novo. Porque vocês não sabem o quanto que eu amei essas odais. Tá? Eu comprei, pra quem quiser saber, eu comprei na loja Esperança. Aqui da Itaberaba. Mas eu acho que acabou. Mas nas lojas da Lapa, minha mãe falou que também teve uma loja que ela encontrou. Deve ser também na Esperança. E como agora é o final do ano, eu acho que as pessoas devem ter comprado bastante, né? Mas acho que vocês ainda devem encontrar em algumas lojas agora no comecinho do ano de novo. Minha mãe comprou pra ela essa calça aqui. E eu achei super legal pra mostrar pra vocês. Ela é uma calça legging bem grossinha, né? Preta, normal. Só que o legal dela é embaixo. Ele tem zíper colorido. Não sei se dá pra vocês verem quando eu mexo, ó. Ele fica com todas as cores da arco-íris. E ele tem o zíper, né? E ele abre. Dá pra você usar tanto aberto quanto fechado, ó. Minha mãe usou fechado e depois de um tempo ela usou pouco aberto. Mas eu achei mais bonito e fechado. Mas ficou bem legal. E eu achei super legal pra mostrar pra vocês. Não tem etiqueta por dentro dessa calça, meninas. Então eu não sei qual é essa marca. Mas eu vou comprar. Se eu tivesse ido junto, eu tinha comprado uma pra menina. Viste todas as cores. E eu vou comprar. Eu achei muito bonito. Achei muito legal. Eu já havia mostrado pra vocês nas comprinhas de outubro. Que eu tinha comprado um patinho. Dos anos que eu tinha ganhado dinheiro e tal. E eu comprei. E eu só não tava usando porque o número dele era o meu tamanho. Só que pra patinho você tem que comprar um número acima do seu, né? E eu não sabia disso. E eu comprei. Pelo menos eu troquei da cor que eu queria, né? Que era o rosa com preto. Chegou das lojas americanas. E eu fui correndo trocar. Ele é da marca Bell Sports, tá bom? E eu comprei do número 38 até o 40, tá? É, meninas. Conselho. Se alguém quiser comprar ou saber se alguém vai comprar patinho e tal. Você sabe o número que a pessoa calca certinho? Então você compra sempre o número acima. Como o meu é 37. Que era do número 34 ao 37, se não me engano. E um não podia ser pra mim. Então pra mim tem que ser do 38 ao 40. E outro o quê? Se quiserem saber de mais informações sobre esse patinho, só ouçam no meu vídeo de comprinhas do mês de outubro, tá bom? Deixa eu ver se comprei mais o que é. De comprinhas, por aqui, acabou. Tá, meninas? Agora eu vou mostrar pra vocês os meus presentes que eu ganhei de Natal, tá bom? Eu ganhei de uma amiga da família, né? Nossa. E ela me deu dois brincos. Me deu esse aqui, que ele é uma flor azul com um extrato em volta, né? Muito lindo. E me deu esse aqui, que é uma estrela vermelha com um extrato em volta também. Meninas, ele não é biju, tá? Ele é chapeado mesmo. E ele não coça orelha, nada. Ele é perfeito. E eu adoro esses brinquinhos pequenos, porque os grandes ficam enroscando no cabelo. Aí quando você vai passar assim, é um debing hop e você puxa na chuca e dá aflição. Então eu gosto mais de usar esses brinquinhos mesmo, pequenos. E eu adorei muito, achei muito, muito lindo. Principalmente esse aqui de florzinha, que eu mais gostei. Mas eu adorei os dois. Deixa eu ver. Da minha tia, eu ganhei duas coisas. Eu ganhei essa regatinha de oncinha, tá? Ela é da marca Kiwi. Feliz porque eu comi Kiwi hoje, menina. E ela é de alcinha. Toda mistura de oncinha com verdinho e lilás com branco. Eu achei ela super fofa. Eu adorei. Uma malinha bem gostosa pra usar agora no verão. E ela também me deu essa camisola aqui, meninas. Ela é linda, linda, lindão. Uma das coisas que eu mais gostei. Aqui em volta, ela é rosa. Aí aqui nessa parte é a zebrinha. Aí aqui dos dois lados tem pra amarrar. E aqui, meninas, olha que coisa mais linda. Esse cachorrinho colocando a cartinha dentro da caixinha. Coisa mais linda. E o legal é que toda a parte rosa, ele tem brilhinho. Aqui, ó. As bolinhas tem brilhinho. A carta tem brilhinho. E a coleirinha dele tem brilhinho. Meninas, é lindo. A marca é... Inaíno Confecções. Tá mostrando GG, meninas. Não, tá? É o de fábrica que colocou GG. Meu número é P, tá? E também, GG, isso aqui não dá nem no China, né, meninas? Não tem nada a ver. Foi erro de fabricação nessa parte mesmo. Da minha prima e da minha tia, eu ganhei essa blusinha de caveira rosa. Meninas, eu amei. Elas mandaram três fotos por SMS e eu escolhi essa daqui. Ó, em volta do olho tem, cheio de pedrinhas de strass. Linda. E a marca é da MXTN. E aqui, meninas, ela é branca, tá? E, meninas, ela é tão gostosa. Eu usei ontem com esses shorts aqui. Ficou tão lindo, mas tão lindo. Eu amei. Por isso que eu já tinha combinado tudo, né? Eu achei super fofo. E da minha madrinha, eu ganhei bastante coisinha, tá? Agora vem tudo que eu vou mostrar que a minha madrinha aqui me deu. Ela me deu esse vestido. Eu vou passar no novo com ele, tá? Ele é da marca Bilagre. Tamanho M. E... Ele é todo trabalhado em renda. Ó. Todo trabalhado em renda. Ele é de alfim, assim, meninas. Ele ficou tão modeladinho no corpo. Ele ficou tão bonito. Aqui vocês não têm noção. E ela me deu esse cinto rosa aqui. Ó. Esse cinto vocês encontram bastante na loja Scala. Tá bom, meninas? Pra quem gostou. Tem todas as cores. Eu já ia comprar. Ainda bem que eu não comprei esse cinto. Porque senão... Ia ter dois da mesma cor. Ia ficar muito chato, né? Ia ter que pedir pra ela trocar. Ia me agostar. Ela também me deu essa almofadinha muito fofa. Ai. Com esse botãozinho. Dá até vontade de dormir, menina. Ai, eu adoro. Ela também me deu. Esses dois sabonetes. Da Jekiti. Da Eu. Esse aqui... Ele parece que tem cheirinho de cereja e esse de banana. Ai, meninas. É tão... O cheirinho é tão gostoso. Eu adorei. Também me deu. Essa pasta água. Pra passar no cabelo. Ela é da marca da Avon, tá, meninas? Ela é... Você passa ela. Vai passando e vai passando com água. É um gelzinho, tá? Não vou mostrar porque é transparente. E não vai aparecer. E ele fica bem legal. Eu passei onde ficou bem legalzinho. E também me deu. Esse... Creme de macadâmia. Para os pés e as mãos. Ele tem um cheirinho muito bom. Ele contém 50 ml, tá? E... Eu acho que foi isso, meninas. Tudo que eu ganhei foi. Foi tudo isso que eu comprei, que eu ganhei. E eu espero que vocês tenham gostado. E eu gostaria muito de estar agradecendo a vocês que estão se inscrevendo no meu canal. Então, divulguem meu canal, tá bom, meninas? É... Um ótimo, feliz ano novo pra vocês. Que dê muita saúde, paz, alegria pra vocês, pra sua família. Que dê tudo certo pra vocês no ano de 2013, tá bom? É... Se vocês quiserem, se inscrevam no meu canal pra saber de atualizações. Curtam aqui, se vocês gostaram. E mandem comentários sobre vídeos que vocês gostariam e se gostaram desse vídeo, tá bom? Espero que tenham gostado. Um beijo. Até janeiro. Até a próxima. Tchau, tchau, meninas.